J'ai! Tudo bem, J'ai? Tudo bem com você? Tudo bem, J'ai? J'ai, J'ai! Tudo bem? Tudo bem com você? E aí, J'ai? Conta aí como é que é ficar aí. É bom? Não é bom não, né? Como que é? joey 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 joey, vamo aqui piloto quem que ta aqui? você não tem nome mano? oi oi vem cá calma 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 não, você é bonzinho o joey é malvado cuidado com o joey o joey é malvado o joey é malvado olha lá, olha lá, viu? o Jô é malvado, você que é bonzinho né? você é bonzinho? você é bonzinho você é bonzinho quantos? oi? oi? tudo bem com você? ai que delícia tudo bem com você? não vai me morder não né? ai que coisa fofa coisinha fofa é fofo? você é fofo? é fofo é isso ai tio o tio é bom vamos embora oi? 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 tudo bem com você? que lindo que você é meninão como que é? damos um pau na xj? damos oi? e você? oi 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 calma calma não calma você é atentado você é malvado, você é oi ó oi oi essa brabeza oi 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 essa brabeza, o que você está querendo? oi 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 o Fique estentado a porra Vambora É nóis a bagunça Ó o burrinho É bichão Que burrito Que burrito Burrito Abre de novo a botinha Ai, tirou ela para 15 minhas? Tira por favor Marlin, tira aqui pra ela Ai, a burquinha de volta Ai, 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 vai Vem cá, que ela tirou a força sua Aqui, ó Vai aqui, cara Ih, tá finão Dançou Ô burrito, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ai que bocão De bocão, de bocão De bocão, de bocão De bocão, de bocão De bocão, de bocão